Música 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 Tenho licença, tá aqui o pedágio pra vocês. Ei, não fica aqui, dois real é muito pouco pra gente hoje A gente vai tirar tudo valioso seu. Pelo amor de Deus hoje não, hoje eu quero viver, pelo amor de Deus Sai, 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 sai. A gente não tá falando de sua vida não Eu quero é o jogo do Free Fire o último do momento Sai a boca Eu vou pegar sua Ferrari Aqui você tá vindo? Não bate nele não Quem é você? Se for a gente não bater nele a gente pica a mão nele e pica em você também Música Não... Você vai me bater! Vai, 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 vai Ai, 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 ai tenta bater ó, minha Tão idiota Eita Não tenho nem como agradecer Você foi incrível Muito obrigado, viu? Muito obrigado Eu pereço o dinheiro Eu peguei pra ele porque era um pedágio e eu tive que dar os dois reais pra ele, ele perdeu, eu prometo! Então você vai apanhar também! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Bora! Vem aqui! Eita, ta, ta, mata um, tchau parceiro! O que é? Não me bota também não! Sai! Eu não vou encostar em você não porque minha mãe falou que você é pobre e essa doença apeta! Ah, eu não sou pobre em nada! Já que você não é pobre, então me peça 10 centavos! Eu não tenho! Também é pobre que não tem nem 10 centavos! O que é isso aí? Você é tão pobre que não sabe nem o que é um iPhone! Ih, você é da maçã! Eu queria ter um desse! Eu queria ter um desse! Mas você nunca vai ter! Você é pobre e vai morrer pobre, seu pobre! Eu não pedi pra ser assim não! Até eu sou do Egg pobre! Puxa velho! Eu não aguento mais essa vida de pobre! É uma merda! Ufa! 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 Me acordar do meu sono profundo Oh, nem mato grosso Desculpa por te acordar Meu avô é seu fã, sabia? Eu, chicote Eu sou o gênio da lâmpada mágica Tava dormindo há muito Milênios No momento que você limpou a lâmpada Eu apareci Neste momento Você, pelegrino Tem direito a um desejo Um desejo? Mas não era três? Não tá vendo que o mundo tá em crise? É só um e pronto, rapaz Que é chibetagem? Peça logo que eu tô aqui virado na misera Só tem um desejo então Porque eu tô cansado nessa vida De ser pobre Todo mundo tem uma coisa menos eu E eu quero ser igual o Tata Matahome Você tem certeza do seu pedido? A mim, toluça Igual o Tata Matahome Igual o Tata Matahome Capturando o Tata Matahome Um, dois e quatro Seu desejo é uma ordem Que burla, seu gênio Não era assim que eu queria ficar, não Você falou igual o Tata Matahome Mas eu só queria ser rico Você não especificou direito, né, meu filho? Agora licença que eu tenho outro cliente pra atender Sumi? Não Poxa Tô sentindo cólica O seu carro Ele é que nem você Como? Só anda saltando a roda Tchau, Araújo Eu sou sentador de bimbo Porque tchau, Araújo Meu filho, vem cá Porque quem tá no mar dentro do navio é o quê? Marujo E no ar é Araújo Arrado, vocês dois Passa tudo porque isso é um assalto Ai, bestaíaga, que a gente não é passadeira pra tá passando nada Bora, Panta Hoje você já recebeu uma bala no meio, tá caindo Eu não vou dar meu carro novo Araújo, meu filho Tá vendo meu pai? Você tá fazendo o quê aqui, meu filho? Meu pai Bate nele O que foi? Ele é ladrão Tá querendo não roubar a gente E ele tá armado, meu filho Araújo Cadê a... Araújo Araújo, meu filho Foi assim que eu te ensinei Vem aqui, foi essa educação que eu dei pra você lá em casa, meu filho Não foi não Como foi que eu te ensinei, meu filho? Ai, não foi assim não Não foi assim não Você sabe que não foi assim porque eu te ensinei, foi usando a arma de verdade Eu te ensinei, foi roubando a arma, mas eu te ensinei Eu vou botar, eu vou botar Atirar, atirar, atirar Atirar, atirar Atirar Nesse não Nesse não Primeiro você destrava, rapaz Corre, piso Eita vida demais Quem merece isso? Mãinha É o que que você quer? Não me esquece, não Eu quero um ovo da pasta Que ovo de Páscoa, menino? Mãinha, por favor Todo mundo que viaja ganhou um ovo Menuzinho Você é todo mundo Você é todo mundo Você vai me dar, por favor? Não vou te dar Me dá, mãe Não vou dar que você não merece O que é isso? Peraí, peraí Aqui, aqui, seu ovo É uma surpresa, meu filho Aqui, seu ovinho Meu filho A senhora quer me enganar Isso aí é ovo de galinha Eu não sou burro Eu vou comer Isso aí vai trebar na minha boca Vai me melar Isso aqui foi o coelho que trouxe ontem pra você Meu filho Não, é mentira A senhora tá mentindo Meu filho Pare com isso, Sarai Isso aqui é chocolate branco Tá vendo? Chocolate branco Com recheio de maracujá Ó, que delícia É melhor ovo que tem, meu filho Tenho certeza Tenho certeza E você vai comer Porque a sua mãe não usa dinheiro à toa, viu? Tá jogando fora Não quero Eu quero um ovo Vai, cara Vou dar coração a todo mundo Que comentar Hashtag Tempos de infância Oxi Que viagem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto